Iniciando na quarta sessão do Tânia e Gereta Kodesh, Carta Sagrada, Carta de número 29. Nessa carta, o Alter Hebe vai nos enfatizar e vai explicar o significado profundo do grandioso valor que existe no estudo das Alachot, das leis práticas, ou seja, existem diversas sessões de estudo da Torá, existem vários níveis no estudo, existe o estudo, a leitura do Pentateuco, do Tanar, dos livros bíblicos, existe o estudo do Talmud, que abrange Mishná, Guimarã, existe o estudo místico, esotérico, da parte mais profunda da Torá, porém, nessa carta ele vai nos enfatizar a importância que há no estudo justamente das leis práticas, aquelas leis que nos ensinam como implementar nesse mundo, como cumprir na prática as mitzvot, os preceitos, como realizá-los. Abre a carta ao Alter Hebe nos trazendo um versículo, e esse versículo nos diz Esse é um versículo no livro de Provérbios do rei Salomão, quando ele diz A mulher virtuosa representa a coroa para o seu marido, é aquilo que representa o que há de mais nobre, digno, elevado para ele, etc. Porém, é sabido que no livro dos Provérbios o rei Salomão se utiliza de analogias, além do sentido literal, ele quer nos transmitir algo. Se fala que essa referência que ele faz, no livro de Mishleia, Mulher Virtuosa, etc., Eshet Chai Min Tzah, isso se refere à Torá, ou seja, o quanto a pessoa deve estar ligada à Torá e considerar a Torá como seu cônjuge, como sua esposa, aquilo que enriquece a sua vida, aquilo que abrilhanta a sua existência, que paira sobre a pessoa como uma coroa sobre sua cabeça. Sim, ele diz assim também, da mesma forma que é o papel desempenhado pela mulher virtuosa. Especificamente, ele vai nos explicar aqui, que no sentido mais místico e profundo, Eshet Chai, lá que é a mulher virtuosa, se refere à Torá oral. Nós temos a Torá escrita, que é o Pentateuco, aquilo que consta nos escritos bíblicos, no Tanar, etc. Depois nós temos toda a Torá oral, que nos foi transmitida também no Monte Sinai, foi dada a Moshé e retransmitida para todo o povo de Israel, mas que fosse passada de geração em geração, de forma verbal, de pai para filho, de mestre para aluno, e assim foi durante vários séculos, até a época da destruição do segundo Beit HaMikdash, há cerca de dois mil anos atrás, que Rabiudah nasceu, chamado Rabbeinu Akadosh, nosso santo mestre Rabiudah, vendo que o povo de Israel estava prestes a ir para o exílio, e pelo visto prevendo que esse seria um exílio muito longo, como a nossa diáspora, que dura quase dois mil anos, e na ausência do Beit HaMikdash, do templo sagrado, e com todas as perseguições que haveriam, e opressões, ele viu que estava se esquecendo pontos importantes nessa tradição oral, e daí ele decide botar isso no papel, e isso desencadeia e inicia o processo de transcrição da Torá oral, no primeiro momento, através das alahot, das leis, de forma mais abreviada, conforme se encontra na Mishná, e depois também com todas as análises, discussões, aprofundamentos, conforme eles se encontram na Gemara. Mas de qualquer maneira, isso é o que compõe a chamada Torá oral, e a Torá oral aqui é chamada da esposa, a esposa virtuosa. Então, daqui se subentende que a relação que existe entre a Torá escrita e a Torá oral, seria como a relação entre marido e mulher. Sim, como a esposa é considerada um elemento receptor daquilo que é transmitido, que é dado pelo marido, pelo esposo, da mesma maneira, a Torá oral, ela recebe da Torá escrita, porque na realidade, tudo aquilo que está analisado e descrito de forma extensa, de forma prolongada na Torá oral, tudo isso se encontra já na Torá escrita, mas na Torá escrita, isso está telegrafado, por assim dizer, isso se encontra lá quase que insinuado. Às vezes, em pouquíssimas palavras, a ideia, o conceito, a mitzvah é transmitida na Torá escrita, e a partir disso, a partir desse texto, e às vezes de um pequeno texto, se elabora, se desenvolve, se amplia todo o assunto, até esclarecê-lo na Torá oral. Por isso, a Torá escrita é chamada, e nós já vamos ver mais sobre essa analogia, sobre esse exemplo, mais adiante. A Torá escrita é comparada com o marido, enquanto que a Torá oral é equiparada à mulher, à esposa. E sobre isso, ele nos diz que, nas palavras do rei Salomão, que a mulher virtuosa se constitui numa coroa, que é brilhante, enriquece, etc. O marido, em outras palavras, por mais que a Torá oral recebe, tudo ela deriva da Torá escrita, portanto, a primeira vez, ela está num papel de receptora, porém, ele nos diz que ela acaba se elevando e servindo de coroa para o marido, para a própria Torá escrita também. Ou seja, acaba vendo nela, na Torá oral, uma vantagem superior, algo mais elevado, assim como a coroa, ela é posta e colocada acima da cabeça, da mesma maneira, na Torá oral, nós acabamos notando aqui uma vantagem superior, que a torna mais elevada, inclusive, em relação à própria Torá escrita, que ela acaba se constituindo na coroa para a Torá escrita. Para entender isso, para explicar isso, o Alter Ebenus introduz a vantagem e superioridade que existe em torno das alachot, das leis, das leis práticas que nós encontramos na Torá. Ele nos diz, Lá o Talmud diz, que aquele que faz uso da coroa, ele acaba partindo desse mundo, ou seja, que a coroa é algo muito elevado, muito sagrado, e não é qualquer um que pode utilizá-lo, ou para qualquer finalidade, a ponto que o Talmud nos diz que quem faz um uso indevido da coroa, ele acaba partindo desse mundo. Explica o Talmud que isso se aplica a quem faz uso, quem se utiliza, daquele que estuda as alachot, daquele que se dedica ao estudo, se concentra na parte da legislação judaica, aquele que estuda as leis da Torá, porque elas são a coroa da Torá. Então, aqui nós vemos dessa citação talmúdica que associa o conceito de coroa justamente à parte da Torá que são as alachot, as leis da Torá. Ele nos fala que as leis da Torá, mais do que qualquer outro aspecto da Torá, mais do que qualquer outro tema da Torá, essas são consideradas, essas alachot são consideradas a coroa. Prossegue lá, Aguimaray nos diz, na Develiau, assim foi ensinado na Academia de Estudos de Eliau, Kol, Ashoné, alachot, Muftahlo, etc. Foi dito lá que todo aquele que estuda alachot, que se dedica ao estudo de leis práticas, lhe é assegurado uma parte no mundo vindouro. Ele tem garantido, tem assegurado uma parte no mundo vindouro. Então, mais uma vez, aqui nós encontramos uma garantia, uma promessa especial e grandiosa, mas não para qualquer um que estuda a Torá ou qualquer parte da Torá, mas especificamente para aquele que se dedica ao estudo das alachot, ao estudo das leis práticas que se encontram na Torá, Beló, Char, Dibre e Torá. Então, essa promessa, essa garantia foi oferecida apenas para aquele que se dedica a alachot. Então, ele nos diz que nós vemos a partir de toda essa ênfase que existe em torno da alachot, é necessário entender o porquê dessa importância especial no que reside essa importância presente justamente e especificamente nas alachot no estudo das leis. Reim Lavin prossegue o alteréb e nos diz Ou seja, em primeiro lugar ele fala que é necessário entender porquê que as alachot são chamadas de coroa, porquê o seu estudo é tão importante. Também que Dei Lavin Da mesma forma para que a gente possa entender um dito dos nossos sábios de abençoada memória que é trazido no capítulo 11 do tratado talmúdico menachot quando o tratado talmúdico lá nos afirma lá eles afirmam em princípio existe uma obrigação que recai sobre a pessoa de estudar Torá em todo momento disponível toda oportunidade que ele tem seja a mitzvah de estudo da Torá se aplica a qualquer hora a qualquer momento mas por outro lado dizem os nossos sábios se uma pessoa estudou somente um único capítulo pela manhã e um único capítulo à noite ele cumpriu a sua obrigação de estudar Torá sobre a obrigação de estudo da Torá está escrito Berragita Boyumabalaila que você medite e reflita nas palavras da Torá dia e noite mas ele diz mesmo que a pessoa não estudou o dia inteiro ou toda a noite ele estudou apenas um capítulo de dia de manhã e um capítulo à noite isso já serve para ele cumprir a sua obrigação de estudo da Torá diário e quando os nossos sábios se referem no Talmud a estudo de um capítulo um capítulo se refere em geral às Mishnayot porque a Mishnay é dividida em capítulos diferentes da Gemara onde lá existem Sugiyot existem exposições bem extensas já as Mishnayot são compostas de parágrafos de itens que são reunidos em capítulos e as Mishnayot elas trazem uma exposição mais curta objetiva mais clara e prática sobre a forma de cumprimento das mitzvot de certa forma a Mishnay que acaba é aquilo mais semelhante às Alachot essa é a origem inicial das Alachot ou seja o assunto se encontra de forma objetiva nas Mishnayot depois ele é processado analisado aprofundado dissecado na Gemara até se chegar de volta a essa formulação clara e objetiva em forma de Alachot mas a origem a origem básica das Alachot das leis se encontra nas Mishnayot então portanto mais uma vez nós vemos aqui que para o estudo da Torá para cumprir o estudo da Torá de dia e de noite uma vez que o Talmud fala que também acabaria sendo suficiente o estudo de um capítulo de dia de um capítulo à noite e um capítulo se refere ao estudo de Mishnayot que como nós falamos a Mishnay também expressa Alachot ela também expressa no seu formato no seu conteúdo as leis práticas sem discussões sem muito aprofundamento mas qual é a lei prática que acaba prevalecendo então mais uma vez nós vemos aqui uma ênfase especial para o estudo de Alachot em princípio a gente deve estudar todos os aspectos da Torá mas aqui a gente vê uma ênfase muito acentuada uma importância especial destacada justamente no estudo da Zalachot começa a nos explicar tudo isso o Alter Hebe é conhecido aquilo que escreveu o Arizal de abençoada memória o grande cabalista que viveu há cerca de 500 anos atrás e lá ele escreve nas suas obras ou é transcrito dos seus ensinamentos que toda pessoa de Israel toda alma judaica deve retornar a esse mundo quantas reencarnações forem necessárias e às vezes são muitas reencarnações até que ele cumpra todas as 613 mitzvot da Torá até que no acúmulo de todas essas viagens entre aspas de todas essas reencarnações de todas essas vidas ele acaba completando o cumprimento de todas as 613 mitzvot que constam na Torá e que ele cumpra essas mitzvot em todos os seus aspectos bemachavá diburu mas seja no pensamento seja na fala e seja na ação existem mitzvot que estão mais relacionadas ao pensamento ou mais internas como amor a Deus reverência a Deus etc existem mitzvot que estão relacionadas mais à fala como a recitação do Shema do Birkat Amazon da benção pós-refeição etc existem as mitzvot de ordem prática que consistem em fazer algo colocar o Tfilim chacoalhar o Nulavo o Etrog e assim por diante de qualquer maneira diz o Arizal que uma alma tem que retornar uma alma de Israel tem que retornar a esse mundo quantas vidas for necessárias em quantas reencarnações se necessitar para cumprir as 613 mitzvot em todos os seus aspectos de pensamento fala e ação por que que isso é imprescindível por que que isso é indispensável explica o Arizal que isso é necessário para a pessoa completar todas as vestimentas da sua alma e para retificá-las de maneira tal que ele esteja munido de todos de todo o vestuário necessário nós já vamos ver o que que significam essas roupas essa roupagem de maneira tal que não esteja faltando para ele nenhuma vestimenta então fala o Arizal que esse processo ou seja essas reencarnações são necessárias a fim de possibilitar que a pessoa cumpra todas as 613 mitzvot porque essas mitzvot vão se constituir em roupagem para a sua alma que é necessário a pessoa acumular adquirir essa roupagem ou retificá-las corrigi-las se houve falha no cumprimento de mitzvot de forma tal que a sua vestimenta não fique incompleta a sua vestimenta espiritual ele nos diz isso com exceção isso que a pessoa precisa cumprir todas as mitzvot com exceção de por exemplo mitzvot que dependem apenas do rei de Israel existem algumas mitzvot específicas no cumprimento da 613 que elas se aplicam apenas para aquele que é o rei de Israel aqui uma pessoa não cumpriu isso ele não cumpriu talvez porque ele ele não foi ele não era o rei ele não foi nomeado e nem vai ser nesse caso se diz que a ausência dessas mitzvot de forma particular para esse indivíduo não afeta porque o rei de Israel a cumprir essas mitzvot que recaem sob o soberano com isso dessa forma ele acaba desincumbindo em nome de todo o povo de Israel porque ele abrange porque ele abrange dentro de si todos eles então aquelas mitzvot que são específicas do rei aqueles mandamentos que competem somente ao rei cumpri-los então o rei ao cumprir ele isenta e dispensa essa obrigação de todos os outros Yehudim uma vez que ele é considerado aquele que inclui e abrange dentro de si uma essência coletiva que abrange dentro de si todo o povo de Israel então uma vez que todos Yehudim estão incorporados dentro do rei quando o rei cumpre as suas mitzvot específicas é considerado que cada indivíduo também esteja cumprindo desincumbindo esses preceitos prossegue o Alter Abin nos explica qual o motivo da necessidade do cumprimento de todas as mitzvot da obtenção dessas vestimentas espirituais que são derivadas da prática das mitzvot então ele nos explica o motivo disso é ele nos fala que a finalidade disso consiste em revestir com essa roupagem todos os 613 poderes e aspectos da alma que é trazido nos livros místicos que a alma também é composta de 613 poderes e aspectos portanto esses aspectos correspondem às mitzvot e cada poder da alma cada aspecto da alma está vinculado e de certa forma dependente de uma mitzvah específica e é necessário a pessoa é necessário a pessoa revestir todas as 613 partes da sua alma com a sua vestimenta com a vestimenta que lhe corresponde de maneira que não falte nenhuma parte da alma que nenhuma parte da alma esteja descoberta que não falte nenhum desses 613 aspectos da alma que não falte a ele a roupagem a vestimenta que lhe corresponde portanto o cumprimento dos preceitos está associado a retificação elevação da própria alma 613 preceitos para revestirem e trazerem plenitude para cada um dos 613 aspectos da alma prossegue o Altareb elaborando o assunto e nos explicando o Biurinian tudo bem aqui o que nós vemos dos ensinamentos cabalísticos é que as almas necessitam de vestimentas e nós vimos que essas vestimentas da alma são obtidas são adquiridas através do cumprimento das mitzvot e são as mitzvot a prática dos preceitos que proporciona a cada aspecto a cada órgão a cada força cada poder da alma a sua vestimenta a roupagem que lhe corresponde mas para que servem essas vestimentas da alma que são obtidas e conquistadas ou adquiridas através do cumprimento das mitzvot nos explica para entender qual a necessidade por que é preciso por que se fazem precisas essas vestimentas para a alma por que a alma precisa disso mevoar mevoar bezoar ele nos fala que isso está explicado está bem explicado na obra mística do zoar na obra mestra da cabalá que é o zoar muvan mekol maskil e ele nos diz que isso é algo que pode ser compreendido por qualquer pessoa que reflita sobre o assunto e conforme ele vai nos explicar a seguir o que consta no zoar que essas vestimentas são necessárias para que a alma possa captar divindade portanto a alma também é uma criatura ela pode conter dentro de si até uma partícula do criador uma parte da própria divindade mas a alma em si é uma criatura toda criatura é finita e limitada a elevação maior que uma criatura pode conseguir é a unificação com Deus com o criador porém para que uma criatura isso causa um prazer imenso isso é a plenitude máxima que uma criatura pode obter então no caso da criatura espiritual que é a alma para que ela possa para que ela possa captar divindade que isso é a realização máxima que ela pode obter para tanto são necessárias essas vestimentas é necessário ela estar coberta da roupagem adequada em termos espirituais isso que ele vai nos explicando pois todos os aspectos da espiritualidade presentes na pessoa como nós sabemos que existem aqui de forma interiorizada no interior da pessoa três níveis três níveis de espiritualidade e três níveis da alma existem dois níveis adicionais mas que são transcendentais os três níveis presentes que podem estar presentes aqui então ele nos fala tanto nefesh como ruach como nechamah presentes na pessoa tanto tanto a parte orgânica seu espírito sua alma no final das contas que é o mais elevado são criaturas e criaturas são finitas ilimitadas mesmo se tratando de criaturas abstratas espirituais não é possível não é viável que nenhuma criatura por mais elevada que seja que ela possa captar qualquer coisa seja mesmo apenas um vislumbre captar algo do criador daquele que deu origem que formou a tudo uma vez que ele é infinito que ele é ilimitado tanto a alma qualquer que seja o seu nível seja nefesh ruach ou nechamah qualquer que seja a sua categoria é impossível para ela como impossível para qualquer criatura qualquer ser criado atingir alguma compreensão captar algo da essência de Deus que é o criador e formador de tudo que ele é infinito ele prossegue nos dizendo mesmo depois que Deus mesmo depois que Deus tenha irradiado pelo menos um vislumbre da sua luz elevada seja através da criação do mundo e emitindo energia vital para o mundo para o universo com isso Deus emite também Deus está na realidade mandando algo da sua luz divina para nós e em seguida Deus ele emana a partir de si isso faz reverência ao plano de Atzilut que é o mundo mais elevado ele desencadeia aquele processo que é chamado de Estalxelut aquela corrente do desencadear da energia divina que vai sendo processada dos planos mais elevados mais espirituais como em Atzilut emanação e vai descendendo para os planos inferiores em seguida Briar Yetzirá hacia o mundo da criação da formação da ação etc em cada um desses mundos da Issefirot portanto esse processo de Estalxelut de desencadeamento da energia divina envolve inúmeros níveis inúmeras categorias Madreigá Ahar Madreigá ou seja essa luz divina vai sendo processada através de uma evolução de numerosos graus descendentes nível após nível isso quando nós falamos que essa luz vai sendo processada significa Bipriná Tzumim Atzumim Ulevushim Rabim Vatzumim isso ocorre através de intensas contrações de intensas condensações para que essa luz infinita e limitada possa chegar aos planos inferiores ela é condensada ela é limitada ela é encoberta e por assim dizer camuflada em roupagens que vão em diversas roupagens que vão encobrindo vão ocultando essa luz limitando-a e condensando-a a Yeduim Leodê Ren e esses esses segredos esses mistérios do Tzum da condensação da contração da limitação ocultação são conhecidos daqueles que são iniciados na Hohman Estará na sabedoria oculta sabedoria esotérica que é o conhecimento da Kabbalah por isso se diz que esses graus de luminosidade divina que vão sendo processados vão sendo condensados vão sendo ocultados venicraimbe hidraraba eles são chamados na hidraraba que é uma parte do zoar sagrado lá eles recebem um nome e são chamados de searot como de cabelos pelos de cabelos e já vamos tentar entender o porquê dessa analogia o ketertib isso também está relacionado se faz alusão a isso no versículo bíblico em Daniel o sear reixe kamar naká que se fala de uma visão mística esotérica que teve o profeta Daniel onde lá está escrito que ele viu o cabelo por assim dizer o cabelo da sua cabeça como se referindo a uma visão metafórica do ser divino diz o cabelo da sua cabeça é como lã branca etc mas ali também ele faz alusão a cabelos o que significa essa metáfora de cabelo então o cabelo ele cresce na cabeça ou seja na mesma cabeça onde se encontra no interior dela o cérebro dentro do crânio se encontra o cérebro que é o órgão mais importante do ser humano e o cérebro a capacidade de pensar etc como também ele dirige todos os órgãos do corpo etc o cérebro é um órgão extremamente importante e vital para o ser humano e ele se encontra depositado ele se encontra na cabeça dessa mesma cabeça na parte superficial na parte externa dela nela crescem os cabelos em contraste ao cérebro que é um órgão vital tão tão indispensável tão imprescindível para o ser humano já os cabelos que vêm do mesmo lugar só que na parte externa os cabelos não têm por assim dizer nenhuma vitalidade não estão relacionados não são essenciais para o ser humano a ponto de poderem ser até cortados e mesmo na hora que é cortado não é Deus nos livre como um órgão amputado ou coisa assim a pessoa sequer sente dor ela nem sente nem percebe não há qualquer dor quando é retirado dele o cabelo então aqui nós vemos uma coisa interessante o cabelo também então nós estávamos falando sobre a metáfora do cabelo que é utilizada na cabalá então nós vemos no cabelo uma coisa interessante que o cabelo o cabelo surge ele vem está na cabeça que é o mesmo lugar onde internamente se encontra o cérebro por um lado o cérebro é um órgão extremamente vital totalmente vital indispensável imprescindível para a pessoa apenas o bom funcionamento do cérebro que vai reger o funcionamento de todo o corpo e toda a atuação da pessoa mas por outro lado nessa mesma cabeça na parte externa temos os cabelos o cabelo não tem nada de vital nada de essencial até o ponto que mesmo sendo sendo cortado a pessoa sequer sente dor etc e aqui o que há de curioso e paradoxal é que o cabelo ele está ele está ele se encontra no mesmo lugar onde está o cérebro então nós temos esse paradoxo por um lado o cérebro é tão vital essencial e o cabelo ele é tão dispensável até ele pode ser até cortado sem nenhuma dor ou prejuízo para a saúde da pessoa etc ele nos diz uma vez que o cabelo também cresce significa que existe uma vitalidade presente uma energia vital presente dentro dele mas essa energia vital é tão condensada é tão restrita é tão limitada a ponto que como nós dissemos quando o cabelo é cortado a pessoa nem teoricamente nem nota nem percebe a nível físico a nível de sentir alguma dor ou escassez ou etc não estamos falando aqui a nível estético ou de qual penteado mas em relação a integridade física do indivíduo a sua saúde então cortar o cabelo não implica em nada da mesma maneira ele nos diz traçando esse paradoxo isso é para ilustrar o conceito de Tsim Tsum de condensação da luz divina então imaginem aquilo que é uma luz essencial infinita que isso estaria simbolizado entre aspas como cérebro algo tão essencial etc mas quando ele é condensado quando imagina quando essa energia é condensada oculta restrita de tal forma que no final disso surgem cabelos que é algo insignificante comparado com o cérebro isso é absolutamente nada cabelo também tem uma energia também cresce mas como nós dissemos ele não tem a mínima importância não é contraste com o cérebro que é algo vital essencial ele também é derivado está na mesma cabeça também sai de lá e cresce mas aquela vitalidade presente nos cabelos é algo tão tão diminuto tão condensado essa vitalidade está tão oculta tão restringida que é incomparável que a sua origem ou aquilo que está no cérebro da mesma maneira ele fala que isso serve para ilustrar o conceito do Tsim Tsum da condensação da luz divina como a luz divina original que é infinita e limitada vai sendo processada para chegar até nós que somos criaturas finitas limitadas dentro da nossa capacidade de contenção então essa luz divina essa energia divina vai sendo restrita vai sendo condensada vai sendo ocultada e de maneira tal que ela se torna até incomparável e irreconhecível em relação a sua fonte e origem ele nos diz mesmo passados todos esses encobrimentos e todas essas condensações ele prossegue o Altareve nos dizendo Afal Piquen Ló Yachla Anefesh Oaruach Neshama Alemizbala Orkitog Matoka Orbechulu portanto essa luz divina foi extremamente diminuída foi extremamente intensamente condensada foi enormemente limitada mas mesmo assim depois de todas essas limitações condensações contrações ocultamentos etc a alma quando a alma em si ela ainda é incapaz de conter a luz divina mesmo depois de processada condensada oculta e restringida e todos os níveis da alma desde o mais baixo Nefesh passando por Uruach chegando até Neshama eles ainda não suportam essa luz mesmo a luz que já foi diminuída e foi condensada diz que essa luz é algo tão elevado algo tão bom que causa um deleite um prazer divino tão imenso como ele diz como uma luz que é doce aos olhos etc utilizando palavras bíblicas poéticas literárias etc mas ele nos diz uma vez que essa luz é algo tão bom tão positivo a alma não consegue conter isso isso é demais para a própria alma não só a intensidade da luz é tão forte mas também o produto aquilo que produz essa revelação divina o bem que ela expressa que ela manifesta a doçura o prazer e deleite que ela causa e provoca é algo tão elevado tão sublime que a alma que a alma não é capaz de conter não é capaz de suportar e não só o nível mais baixo da alma que estão acima também não são capazes de conter e comportar isso de onde nós sabemos que essa luz traz esse prazer esse deleite essa doçura especial etc então nós encontramos referências a isso nos versículos bíblicos assim como está escrito assim fala o versículo no salmos salmos 27 quando David fala que ele gostaria de ter acesso para contemplar o noam o prazer de haxem noam naim se vê que é algo belo, bonito prazeroso em torno da divindade então isso ele nos fala que isso é uma expressão que significa uma beleza especial uma doçura especial algo muito agradável um prazer e um deleite enorme um prazer infinitamente imenso e a esse prazer também que faz referência a um outro versículo que encontramos em echaial no profeta Isaías que então você irá se deleitar se regozijar e ter deleite e prazer em haxem em Deus messiânica ou etc ou como encontramos em mais um outro versículo em echaial no capítulo 58 quando o profeta diz que você você será saciado você se encontrará repleto o que significa essa expressão em hebraico ele nos diz que a palavra vem de uma raiz que a gente encontra lá na sequência no contexto no versículo que está isso está associado a algo que está uma criatura que está ressecada que ela está desidratada ela está com uma sede imensa seja Tzach Tzechot indica uma sede insaciável uma sede imensa que mesmo quando essa sede procura ser saciada mas a pessoa não não se satisfaz e continua se sentindo sedenta porque ela se sente seca ela se sente desidratada e ela quer mais e precisa mais necessita de mais almeja cada vez mais então ele nos diz na verdade essa é uma explicação que nós encontramos no Zohar no sagrado Zohar sobre essa expressão de Eshayá o Tzach Tzechot que ele fala que isso tem a ver com sede uma sede insaciável como como uma secura e uma sede mas que não tem como saciá-la em outras palavras ele está nos dizendo que o prazer divino o prazer da captação de divindade é algo tão forte e intenso que quando a pessoa quando a alma capta a alma aqui nós estamos falando até da alma desincorporada quando sem as limitações físicas e corpóreas mas quando a alma capta um pouco disso não é que isso a satisfaz pelo contrário quando ela experimenta um pouco apenas que seja um pouquinho desse prazer desse deleite desse êxtase da ligação divina etc isso causa e provoca um prazer tão imenso tão enorme que ela quer mais e precisa de mais ela se vê carente e insaciável sim ele nos diz que essa é a forma do prazer obtido através da captação da luz divina que é um prazer tão forte e intenso que ele nem pode ser satisfeito é um prazer que deixa a alma sempre sedenta de forma que ela está insaciável sempre querendo mais necessitando de mais porque é um prazer tão deslumbrante que ela precisa mais ela quer mais quanto mais brilhar sobre ela sobre a alma essa luz divina mais ela vai se sentir sedenta ela sabe que divindade é infinita ilimitada e tem infinitas possibilidades portanto ela quer captar mais dessa doçura dessa grandeza da divindade etc isso desperta e mantém nela uma sede constante se diz que essa vivência essa experiência espiritual essa vivência espiritual da alma captar divindade da alma captar e aprender algo da luz divina isso é algo muito forte e muito intenso até o ponto que se fala isso é uma experiência tão forte tão intensa para a alma que ela não tem a força e a capacidade de conter e receber essa revelação ou seja essa essa agradibilidade essa doçura que é proporcionada pela revelação divina essa esse deleite esse prazer que é tão intenso que faz com que essa sede aumente cada vez mais que essa esse anseio pelas revelações maiores se multiplicam e causam ou causem uma sede insaciável então isso simplesmente é algo que tira a pessoa de si e no próprio caso da alma também da criatura espiritual da alma é impossível ela conter e receber essas revelações sem ela por assim dizer se desintegrar por isso porque essa captação faz com que ela queira se desprender de si própria ou se autoanulando isso é algo tão é um prazer tão intenso tão forte que se diz assim como uma chama de uma vela que é uma chama pequenina quando aproximada de uma chama maior de uma tocha ou de uma fogueira de uma labareda de fogo então o que acontece quando aquela chama pequena quando por assim dizer ela toca encosta naquela naquela labareda então a tendência o que que é que imediatamente ela é absorvida integrada pela chama maior ela desaparece perde a sua identidade própria a sua individualidade por assim chamar se acoplando se integrando se anulando dentro da chama grande da chama maior ele nos diz que essa também seria a tendência da alma ao experimentar esse prazer imenso causado pela luz divina pela revelação divina que é que chega a ela quando ela tem acesso etc e mesmo que nós estamos dizendo que aqui se trata da luz divina depois que ela foi processada depois que ela foi diminuída depois que ela foi condensada e ocultada mas mesmo assim ainda é uma revelação tão intensa que causa um prazer tão enorme que a alma não é capaz de conter e comportar isso sem se desintegrar sem se anular por completo a não ser isso que prossegue Walter Ebenus então qual seria a solução por um lado Deus quer proporcionar o que há de bom e de melhor para a alma para as criaturas Deus quer remunerar e recompensar as almas boas que aqui nesse mundo realizaram as coisas positivas fizeram bem etc cumpriram as mitos prescristas naturais etc mas o que fazer que o bem divino é algo tão maravilhoso tão intenso é algo perfeito ilimitado que simplesmente a alma não é capaz de conter não só que nós aqui no mundo físico corpóreo não somos capazes de captar tamanha espiritualidade tamanha revelação Deus fala que mesmo a alma desincorporada em qualquer nível não é capaz de conter e absorver tamanha luminosidade divina mas Deus quer proporcionar isso para a alma quer dar acesso então qual a solução como se pode viabilizar isso que a alma mesmo na sua identidade própria mantendo-se como criatura que é infinita e limitada como ela ainda assim eventualmente pode ou poderia absorver algo dessa luz infinita e limitada que causa esse prazer irresistível ele nos diz isso só pode ser viabilizado através de vestimentas através de uma roupagem isso que ele vai nos explicar que essas vestimentas vão viabilizar para a alma poder captar sem se desintegrar essa luz infinita em lo se mebeginat orzei atzmo tishtalshel nos diz a única a única forma e maneira disso acontecer isso só pode ocorrer e não de outra forma a não ser que seja desenvolvido que haja uma emanação proveniente dessa mesma luz dessa luz poderosa infinita etc que dela se desprenda que dela se derive alguma minúscula radiação alguma partícula dessa luz condensada mas que isso se derive dela por meio de um desdobramento de nível após nível e que essa partícula de luz que se desprenda dela por assim chamar por assim dizer seja processada seja também condensada diminuída etc processada de nível após nível com múltiplas contrações e condensações e tudo isso para possibilitar que a alma tenha acesso a essa revelação até que uma roupagem seja criada a partir dessa luz que se desprendeu e que foi condensada e contraída da luz maior e ela se torne mas ela ainda mantém alguma semelhança à natureza da luz original mas essa luz que agora se desprendeu que apenas uma partícula que foi processada e diminuída mais intensamente então dela pode ser revestida ele nos diz então por meio dessa roupagem que ela tem algo semelhante à luz original porque ela é derivada da luz original apenas que é uma partícula mínima e que também foi depois mais processada etc mas ela mantém a propriedade original da luz intensa de onde ela é derivada então dessa vestimenta que é derivada da luz original e portanto ela representa ainda uma amostra dessa luz através dela a alma então vai poder derivar prazer a alma também vai poder obter prazer de um reflexo dessa luz de forma que ela possa captar essa luminosidade sem se tornar inteiramente anulada em sua existência em outras palavras aqui ele está nos dizendo que entre nós temos aqui duas coisas duas coisas não só diferentes mas até contrárias e opostas nós temos uma luz divina que é infinita e ilimitada e que até o prazer que ela causa é algo ilimitado e portanto insaciável e etc irresistível a ponto a ponto da criatura se sair de si própria se desintegrar se anular por completo diante dessa luz diante desse prazer por outro lado nós temos a criatura finita e ilimitada que até a nossa alma tem essa condição né fechua né chamar etc eles tem essa condição são criaturas portanto são finitas são limitadas como fazer e possibilitar como viabilizar que essa luz infinita possa ser captada de alguma maneira pela alma finita e ilimitada então tem que aqui haver algo intermediário que faça a ponte que faça a ligação entre a criatura finita e ilimitada e a luz de Deus que é infinita e ilimitada o que vai servir aqui como intermediário então ele nos diz é uma partícula da luz divina que é derivada dela mas apenas uma partícula mínima e mesmo essa partícula mínima ela vai ser processada vai ser condensada vai ser diminuída vai ser ocultada e etc para possibilitar que a partir dessa partícula que a partir dela dessa partícula da luz divina infinita se crie por assim chamar uma roupagem para as almas uma vestimenta para as almas então uma vez que aqui é só uma partícula que ela foi mais condensada e foi mais mais diminuída e oculta de modo que ela possa se aproximar mais da criatura e combinar com a criatura então essa luz que é apenas uma amostra da luz maior isso a alma é capaz de conter isso a alma é capaz de absorver nos diz essa luz por um lado ela se torna acessível a alma e ao mesmo tempo apesar de ter sido de ser apenas uma pequena partícula apesar de ter sido diminuída condensada processada mas ela ainda é uma amostra da luz infinita original ela ainda mantém dentro de si propriedades da luz original que é infinita e ilimitada portanto ele nos diz essa esse facho de luz esse reflexo da luz divina original que é processado e vai se tornar e é condensado e oculto vai se tornar uma vestimenta por um lado ele vai manter as propriedades originais mas ao mesmo tempo ele vai se tornar um meio acessível que vai possibilitar a alma ter acesso a essa luz e se tornar uma vestimenta para ela então esse é o papel esse é o papel de intermediação esse é o conceito da vestimenta da alma e qual a necessidade dessas vestimentas aquilo que a gente estava explicando então a necessidade delas é permitir o acesso da alma a esse prazer máximo que vem da luz divina infinita isso que ele nos diz e através e por meio dessa roupagem dessa vestimenta essa vestimenta que contém dentro de si uma amostra da luz original divina infinita ilimitada que causa aquele prazer irresistível etc através dessa vestimenta que ela tem algo dissimilar tanto com a alma como também com a luz infinita vai ser vai ser possível a alma usufruir extrair prazer e deleite do reflexo dessa luz divina maravilhosa dessa luz infinita ilimitada captando e apreendendo isso sem se desintegrar sem se anular por completo porque senão ela não resistiria a essa revelação a esse prazer imenso como a gente falou ela seria absorvida dentro da sua fonte ela perderia a sua identidade ela desapareceria uma vez que essa essa vestimenta se constitui também numa criação como uma criatura portanto ela pode ela pode se identificar com a alma ela pode revestir a alma a alma pode se revestir dela dessa dessa vestimenta que também é uma criação por outro lado essa vestimenta que foi processada é uma luz diminuída apenas uma amostra da luz está certo que ela é uma também é uma criação também é uma criatura mas ela é portadora dentro de si ainda de um reflexo da essência do criador da luz infinita de Deus é uma vez que essa vestimenta é derivada foi extraída da luz ilimitada divina portanto através dessa vestimenta vai ser possibilitado que a alma tenha acesso que ela também possa captar e receber algo dessa luz divina infinita e maravilhosa o que ele nos diz que isso se assemelha se a gente tomar como exemplo como analogia alguém que quer ver o sol se a pessoa olhar a olho nu diretamente para o sol então não só que ela pode que a luz vai lhe ofuscar isso pode até cegar a sua vista então o que ele faz ele olha para o sol através de uma lente fina e resplandecente ele se utiliza de uma lente uma lente escura ou o que for e isso serve como escudo ou seja se ele olhasse de forma direta essa luz cegaria os seus olhos ele perderia até a visão mas aí ele quer ver mas se ele for ver e olhar ele pode até perder a visão por completo então qual a solução tem que aqui haver algo intermediário que isso essa lente fina essa lente resplandecente especial que vai permitir que a sua visão seja mantida e que mesmo assim ele tenha acesso ao sol que ele possa contemplar a luz solar então ele nos diz da mesma forma nós encontramos também esse conceito a respeito de Moshe Rabbeinu o Kmosh Katur Vayavu Moshe Betorhe Anan Vayal está escrito na Torá a respeito de Moshe que antes de ascender de subir ao monte Sinai Moshe entrou no meio da nuvem e então ele subiu a montanha primeiro Moshe se envolve numa nuvem se fala qual era aqui o papel da nuvem esses efeitos especiais o que representa a nuvem aqui então ele nos diz o que possibilitou a ascensão a subida de Moshe porque Moshe iria ter revelações que nenhuma criatura humana nenhum ser humano jamais teve como ele poderia captar isso em primeiro lugar ele entrou na nuvem a nuvem aquilo que torna algo nebuloso algo que obscurece então ele nos diz que primeiro ele precisava Moshe Rabbeinu se revestir na nuvem que a nuvem serviria como uma vestimenta até para proteger Moshe como criatura finita limitada ou proteger a sua visão de maneira que possibilite ele ver e aprender tudo aquilo que ele veria mesmo assim se mantendo vivo e existente dessa forma ele poderia e apenas dessa forma que ele poderia receber todas as revelações que foram dadas no Monte Sinai assim como consta isso no Zor na segunda parte do Zor ele nos traz aqui nas páginas 210, 229 etc em resumo esse é o significado dessa explicação em relação às mitzvot porque que uma alma precisa retornar aqui até cumprir todas as 613 mitzvot porque as mitzvot são indispensáveis para a alma porque a alma precisa das vestimentas apropriadas para depois poder usufruir da divindade para poder captar a luz divina sem se desintegrar sem se acoplar dentro da divindade desaparecendo então ele nos diz somente através dessas vestimentas e essas vestimentas são produzidas através do cumprimento das mitzvot é apenas através dessas vestimentas que a alma vai poder e vai conseguir usufruir desse prazer infinito desse deleite ilimitado que consiste na contemplação da luz divina esse é o prazer divino de estar conectado à divindade do cumprimento Obrigado.